e é assim que a gente começa o vídeo Isabela plantadora de soja animal que que está fazendo aí Isabela roubando eu sou ladrão sabe rapazes sobe aqui é o Matheus trazendo mais um vídeo para vocês e bom rapaziada começando aqui com essa lua maravilhosa tá ouvindo e o porquê a gente tá aqui hoje você não sabe né bom enfim rapaziada hoje o negócio é o seguinte como todo mundo sabe minha saveira foi embora mas pensa ver do amigo meu a do Rafa e é isso que a gente vai ver hoje vem cá bebê você não viu ainda né não tá escutando o Guilherme o que que a gente vai conversar hoje é exatamente aquilo que a gente vai ver hoje eu quero ver sua reação vendo o som goiano hoje hoje é outro outros 500 meu Deus ele veio sem lona não é nem choveu a polícia e aí cara como você tá bom então gente o Rafa só tá querendo saber de revoada só tá querendo saber de ir atrás de mulher praia para lá mulher para cá eu tô aqui para reverter esse menino em nome da saveiro amém enfim cara como você tá como foi seu carnaval que que aconteceu nessa praia é né enfim faz muito tempo que o Rafa não aparece aqui porque ele tá muito revoada mas agora vamos converter vamos lá comentar no canal dele mano para ele voltar a postar vídeo pelo amor deus amor tá quase inscrito aí ele não posta enfim vamos lá motivar esse menino porque tá acontecendo muita coisa na vida dele e ele tem que gravar isso eu já falei mil vezes para ele mas enfim hoje o negócio é o seguinte a bonitona ali ainda não viu esse som tocar primeiro agora você já viu o som goiano nunca na sua vida tá então você ia para a goiânia comigo que você não conheceu o som goiano vem cá vem fila da mãe o mais importante goiânia é o som carro baixo que que tem a ver comida ela tem sabia você não conhece lá também né vocês vão comigo já comenta muito para levar esses dois conhecer goiânia porque nem o rafa nem aí você conhece quero levar o rafa conhecer realizar o sonho conhecer a bio vox aí você vai ver que que é truvar enfim vem cá ó esse aqui é o som goiano lembrando tá gente saber o do rafa desmontado aqui ele tá reformando então ele tirou até os negócios assim ele vai dar um talentão é isso o mano sabe o que dá para você fazer não dá para você envelopar esse carro hein velho já pensou nisso é ser daria um bagulho dava um projetão louco para combinar com o som ali eu sei uma cor azul vai ficar louca tio não tem mas eu colocava um bar de Hulk não não ela viu uma Porsche esse dia ela nossa que da hora carro com a cor do Hulk eu falei meu Deus do céu eu falei uma Porsche eu tava lá em Santa Catarina mano eu vi uma Mercedes nem sei que você viu você andou na Mercedes eu fiquei sabendo a história foi outra sabia disso tô passada andando de Porsche para pegar lá para cá com a crush Mercedes F nossa eu quero andar de fora de cá com você gata mano negócio é o seguinte vamos lá amor ó aqui a gente chama isso aqui alto-falante borrachado ele dá mais grave tá entendendo pode ver que ele é borrachado ele não é igual o que eu tinha na saveira que é cone seco que a gente fala aqui no Paraná pessoal usa mais cone seco e aqui tem 12 de 12 12 polegadas das etas salve roger da Zeta aí ó aquele jeitão e os duto aqui é só uma pergunta ó meu Deus do céu você viu Rafa é difícil cara é difícil velho não isso aqui é o duto amor aqui vamos supor tipo assim tem os alto-falante tudo mais aqui tem que sair a pressão que dá lá entendeu então tipo por causa dos duto que dá pressão para poder sair o senão fica tudo abafado lá entendeu então tem que ter e tem que ter os dutos não entendeu nada eu acho que ele dá para colocar copa aqui tem esse copão de 500 ml você deixa ele é Rafa você consegue abrir aqui puxa aí para frente para trás vamos ver se ela consegue ó de prima velho Rafa você não colocou o o ferrinho ainda você vai esperar cair bom rapidez chegou o lançamento Bang para você que não sabe a Bang está patrocinando todos os nossos vídeos então muito obrigado Bang a Bang é a melhor marca de energéticos eu vou falar o porquê hoje a gente aqui com o sabor frozen rosé que é o meu favorito sem dúvida alguma e vocês já sabem porque de tutti frutti então se você ama tutti frutti assim como eu vai gostar muito desse sabor aqui faz o seguinte se você quer adquirir bem que também corre aqui no link da inscrição é só você digitar meu cupom mate 10 você vai ter 10% de desconto aparecendo aqui o meu cupom também corre na descrição e já adquire o seu frutti com você sabe melhor de tudo tem nada de calorias nada de açúcar e também nada de corantes artificiais então você pode tomar vontade não vai fazer nenhum tipo de mal para sua saúde fechou aí se você curte o instagram tem um instagram oficial da Bang tá aparecendo aqui também corre lá dentro da inscrição vale muito a pena e comenta a última foto deles hashtag vim pelo Matheus quase assim eles patrocinam mais gostos fechou muito obrigado bem tamo junto bem vamos para o vídeo não entendi toma vergonha sua cara vai comprar dois aí para você colocar ali enfim amor aqui que sai o avós ali aqueles ali é só o grave aqui sai a voz e aí aqui ó sai a voz tipo assim aqui a gente chama de 69 vamos 69 e ele tem os dois Twitter que sai da mais agudo você não tá entendendo nada né E aí pronto ali é o agudo eu sou do Twitter então já entendeu o grave e aqui voz top entendeu não para você entender ué você é minha namorada você não souber edição pelo amor de Santo Cristo uma dona é agora ali ela só para ela sentir a Então aqui sai a voz, aqui o grave O agudo Fica aqui Vem cá Coloca o cabelo aqui Pode colocar aqui Olha que da hora Pode colocar aqui perto Pode deitar mais Não tem as moral Eu ia colocar aqui O pessoal de Goiânia coloca aqui Se o cabelo voa tudo Por que? Faz o teste Tampa os ouvidos e coloca ali É sério, vai Ai, mas não pode Pode ir Pode ir, confia Vai lá, tampa os ouvidos Eu não sei que cabelo que doa não Porque eu não tô vendo pra fora É que seu cabelo tá duro Enfim Conheceu agora? O que você achou do som? Você já viu a diferença? Por exemplo, do meu som pra esse Esse aqui Ele sai mais níxido O grave mais melhorado Agudo Tudo tipo assim É separado Então é bem melhor Na minha opinião Ceteria é uma? Não sei Fala o valor Tá, nos 20 Acho que é mais Ah, mas meu não tá completo, né? O meu Ford Ka é coitado Tá completo É, completo vai quase uns 40 Uns 40 conto 40 mil de som E aí? O Ford Ka é 20 É isso, ó Som Goiânia No salveiro do Rafa Gente, vão lá Motivar esse menino A postar mais vídeo, cara Por favor Se você quer ir pra revoada Grava revoada pro povo Vai ter? Hoje é sexta, né? Vai ter revoada Grava com a salveiro Vou propor um desafio pra você Que você vá nessa revoada hoje E você coloca a novinha Pra dançar em cima Calma Eita, lasqueira Eu nunca fiz na minha vida Desafio aceito? Eu quero ver Vamos lá no canal do Rafa Pra não ver, então, rapaziada A gente não vai ver isso? A gente não vai ver? Não, ele vai postar Ué, você quer ir na revoada? Ué, a gente tá indo de casal A gente que tá solteiro Porque a gente não pode Ah, então tá bom, ué Depende da revoada, viu? Por quê? A revoada que ela quer É assim Quando o meu casado lá É quietinho Não é, não é Não é revoada? Eu só não quero Não, melhor não ir não Melhor não ir não Melhor não ir não Enfim, rapaziada Se você curtiu o som do Rafa aí também Deixa o likeão pra gente Voltando pro projeto da Saveiro Rafa, preciso de você Me ajudar a achar a Saveiro nova Vai, vai, se Deus quiser Tem contato, né? Demorou Então é isso Vamos lá conferir também O desafio do Rafa Que eu propus Vamos ver se ele ia postar, né? Vamos lá comentar muito E é isso Morzinho, aprovado? Sim Mas enfim Se você curtiu Deixa o likeão Se inscreve no canal Tamo juntão É nóis Até o próximo vídeo Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho